Independente da novela ter sido boa ou não, muitos produtores acabam arrasando na abertura da novela, né? Elas são tão bem produzidas que acabam se tornando marcantes na mente dos telespectadores. A gente já fez um não, mas dois vídeos sobre as melhores aberturas de novela, tá todos os dois vídeos aqui no card pra você assistir, mas hoje a gente vai fazer o inverso, né? Porque às vezes nem isso sempre acontece, né? Muitas vezes as aberturas são um verdadeiro fiasco, né? Tanto por terem efeitos especiais ruins ou por simplesmente não combinarem em nada com o enredo da novela que ela está ali representando. Então no vídeo de hoje a gente vai relembrar algumas aberturas que decepcionaram tanto por serem mal feitas. Houve um período que a Globo parecia estar viciada em fazer aberturas de novelas que houvessem paisagens da natureza, né? Mas me digam, o que é que aquelas montanhas, aquele riacho, aquelas plantas tinham a ver com o enredo de superação e vingança de outro lado do paraíso? Oi, gente? Porque pra mim não tinha nada. Mas quando não eram só paisagens da natureza, também havia uma seleção de cenas corriqueiras da vida, todas colocadas aleatórias nas aberturas, né? E hoje eu estou falando das aberturas das novelas Sete Vidas e também da novela Força do Querer, que mais uma vez não faziam referência alguma ao enredo da novela. Já outro tempo, né? Que já não faz tanto tempo assim, a Globo fez uma verdadeira maratona de aberturas que cansavam a nossa vista, né? Por terem muitas cores e imagens aleatórias e também super chamativas, né? E praticamente todas essas aberturas multicoloridas eram aberturas de novelas da Sete, como a das novelas Haja Coração, A Lua Me Disse e Totalmente Demais. Esse estilo foi retomado agora também com a abertura da novela O Tempo Não Para. Bom, nem preciso dizer pra vocês que essas aberturas não são nada criativas, não é? Imagine pessoas em vários estágios da vida, felizes, andando no Pocobacabana, ao som de Bolsa Nova ou MPB. Sim, eu acabei de descrever praticamente todas as aberturas das novelas do Manel Carlos, né? Eu não posso dizer pra você que elas não fazem referência ao enredo das novelas dele, porque a gente sabe que o Maneco sempre coloca ali nas novelas dele muita Bolsa Nova, gente rica e Copacabana, né? Mas essas aberturas pecam por serem sem graças e muito, mas muito entediantes e cansativas. Uma menção honrosa também para as duas aberturas do autor Tiago Santiago, né? Prova de Amor e Promessas de Amor, que apesar delas terem ambas sido exibidas na Record, traziam aberturas com o mesmo estilo, né? E aí me fez pensar, será que o Tiago queria dar uma de Manel Carlos, hein? Falando do nosso querido Manel Carlos, uma das piores aberturas de novelas já produzidas em todos os tempos foi a da sua Viver a Vida, né? A abertura é essa que eu já falei no vídeo especial, né? Do nosso Vale a Pena Recordar sobre a novela, né? O nosso último Vale a Pena Recordar, um vídeo que tá super completo e também muito interessante, que vale a pena você assistir após esse vídeo, hein? Bom, aquela abertura tão sem criatividade, né? Com aquele fundo branco, com aquelas linhas multicoloridas passando, né? Que eram pra simbolizar o percurso da vida, mas que ninguém entendeu, né? O que eram aquelas linhas. É claro que não agradou o público, né? As pessoas ficaram reclamando tanto que a Globo resolveu dar uma mexida lá na abertura, né? Colocando cenas da novela lá no meio das linhas. Só que não mudou muita coisa e a abertura continuou sendo uma das menos criativas já produzidas em todos os tempos. Escrito das Estrelas era uma novela linda, mas com abertura muito sem graça, né? Ao som da música, Quando a Chuva Passar, cantado aqui não pela Ivete Sangalo, mas pela Paula Fernandes. Até aí tudo bem, né? Porque a música era muito bonita. Mas vocês conseguiram entender o porquê daquela mulher flutuando no céu estrelado, hein, gente? O que isso tem de interessante e o que isso tem a ver com a novela, eu não entendi. Vocês entenderam? Me explica aí, gente, porque aquela abertura era ruim demais. Estrela Guia era uma novela ruim e com abertura pior ainda, né? Isso até combinou. A abertura mostrava em destaque, né? Bem no meio, bem grandão, o nome dos atores que compunham o elenco da novela, né? Mas ao fundo mostrava formas coloridas que depois sumiam. E só. Sim, essa era a abertura da novela Estrela Guia, né? Que com certeza era muito sem graça, né? Eu acho que só perdi, mesmo só para a protagonista da novela. Desculpa, Sandy, mas é verdade. Eu sei que você se lembra do Oi, Oi, Oi. E eu sei que essa música ficou grudada na sua cabeça por muito tempo e fez muita gente dançar. Mas as pessoas dançando Kuduro numa boate não remetiam ao enredo de Avenida Brasil. Apesar de ter sido uma das aberturas mais chiclete já produzida, né? Que se tomou marcante também, né? Quando a gente já escuta Oi, 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 a gente já lembra logo da abertura de Avenida Brasil. Mas temos que conhecer que a abertura poderia ter sido bem melhor produzida, né? Até que muita gente gosta da abertura de O Salvador da Pátria, né? E até que ela traz, sim, algumas referências ao enredo da novela. Só que o que eu quero destacar aqui são os efeitos especiais usados naquela abertura, gente. Eram toscos demais. Era tão tosco que chega até a ser engraçado, né? Aí você vem nos comentários e diz, você tá doida? Nós estamos falando de uma abertura dos anos 80. É claro que os efeitos eram ruins. Sim, mas se a gente for levar em consideração a efeitos especiais, a abertura de O Roxanteiro, que é muito parecida com a abertura de O Salvador da Pátria, não era tão ruim assim, não, tá? Mas, gente, aquele como aqui... Nossa, não consigo nem comentar de tão ruim que era, gente. Desculpa quem gosta, mas não tem como achar bonito aquela abertura de O Salvador da Pátria, não. Eis que chegamos numa das aberturas que talvez seja a pior de todos os tempos. Sim, eu estou falando da abertura da novela Eterna Magia. A trama a princípio abordava o misticismo e também a cultura irlandesa. E eles quiseram misturar isso na abertura, né? Mostrando os dois conceitos, colocando um sapateado irlandês meio doido. Mas, assim como a trama, a abertura era muito mal feita, sem graça e mal produzida. E foi pro buraco, né? Assim como a novela. A abertura era tão ruim que a Globo decidiu criar outra quando a novela chegou à sua segunda parte. Trocando todo aquele misticismo inicial por uns flash dos protagonistas ao som do Sidney Magal. Mas também outra abertura que não deu muito certo, assim como a novela. Antes que você comente que faltou aqui alguma abertura, desde já eu digo que essa foi apenas a primeira parte do vídeo, tá? Se esse vídeo tiver muita visualização, é lógico que eu vou fazer uma segunda parte. Então, desde já peço pra vocês comentarem aqui embaixo outras aberturas que foram muito mal produzidas, né? Que merecem estar presentes na parte 2. Também comenta, né? Quais dessas aberturas você menos gostou, né? E qual a pior delas aqui, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, né? De dar o seu apoio positivo a mim e ao canal, né? Porque todo like que você dá me deixa feliz e também ajuda a divulgar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Porque aí o YouTube vai notificar você toda vez que sair um vídeo novo aqui do Entente da Tube. Você vai participar da nossa comunidade, né? Que é o nosso espaço aqui pra gente poder conversar. Você me dá dicas de vídeo, né? Um espaço super legal feito somente para nós. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Me seguir nas redes sociais. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!